CAPÍTULO 101 A 102 Já se passaram três meses desde a Batalha das Ilhas Nagori, e desde então, como enviou vários esquadrões para examiná-los com um pente fino. Mas apesar do esforço árduo, eles não encontraram nada. As tropas Kiri escondidas no novo esconderijo subterrâneo secreto receberam uma ordem simples. Fique escondido! Por três meses, eles fizeram isso enquanto Rei e Conan se concentravam na ampliação da base subterrânea para abrigar milhares de ninjas. E lenta mas seguramente, mais e mais ninjas Kiri estavam chegando em navios. Não em grandes quantidades, mas o Mizukage escolheu a sutileza. Então demorou três meses inteiros para a base Nagori abrigar cinco mil homens. Rei sabia que a guerra começaria para Kiri em poucas semanas e ficou maravilhado com a forma como Mizukage lidou com a tempestade de merda que ele causou a ele. Simplificando, quando Kumu não encontrou nenhum único vestígio de ninja Kiri e ouviu que havia algumas escaramuças na costa sul do País do Fogo, eles foram levados a acreditar que Kiri não pretendia atacá-los. O Mizukage até vazou algumas informações de seus planos de guerra através de alguns espiões de Kumu em suas fileiras que ele conhecia. Então era óbvio que as ilhas Nagori eram apenas uma distração para um ataque total na costa sul da terra. De fogo. Isto teve um efeito duplo. Em primeiro lugar, Konoha começou a reforçar esta parte do País, desperdiçando o seu potencial de guerra na luta contra o que era, na realidade, mal gerido e muito aleatório, o que tornava frustrante lidar com ataques de várias tripulações piratas contratadas pelo Mizukage. Esses homens não deveriam representar um problema para os ninjas, mas seus ataques eram tão dispersos e aleatórios que Konoha não tinha outra maneira de combatê-los a não ser manter seus ninjas estacionados nas cidades costeiras. As aldeias, no entanto, foram deixadas à própria sorte. A maioria delas já havia sido arrasada, mulheres estupradas e escravizadas, e homens, idosos e crianças usados para diversão enquanto os piratas roubavam e saqueavam o quanto quisessem. Simplificando, as forças de Konoha os abandonaram para proteger os comerciantes ricos nas cidades. Por enquanto, Kiri estava vencendo essa falsa invasão enquanto suas forças se acumulavam secretamente na base Nagori. E ainda assim, nenhum Sinobi Kiri colocou um pé no território do País do Fogo durante esta invasão. Foi tudo trabalho de uma escória contratada que não conseguia nem usar chakra. Rei realmente teve que aplaudir o Mizukage por isso, já que o homem estava só um sozinho mexendo com duas nações dos cinco grandes, apenas gastando algum dinheiro em piratas descartáveis, simplesmente usando a situação em que se encontrava. E em segundo lugar, depois de ouvir sobre esses eventos, Kumu finalmente considerou Kiri totalmente focado em Konoha e parou de procurar nas ilhas Nagori há cerca de três semanas. Kumu foi agora reagrupado e seus ninjas bem descansados e melhor equipados, enquanto as forças de Konoha estavam dispersas. Só poderia haver uma conclusão se considerarmos o ódio que Kumu sentia por Konoha. A frente do Kumu se abriu novamente. Não demorou nem uma semana depois que as buscas foram convocadas para que algumas batalhas realmente sangrentas começassem, quando as forças de Kumu começaram a atacar as fronteiras do País do Fogo como uma marreta. No final, Konoha foi espalhada o máximo possível, enquanto Kumu desconsiderou completamente qualquer ameaça que a presença anterior de Kiri significasse tão perto de suas fronteiras. Rei só poderia aplaudir o Mizukage pelo trabalho bem feito na organização de suas tropas, já que o homem mostrou que realmente merecia seu rank S conquistado por numerosos assassinatos. Ele tornou quase impossível identificar onde Kiri iria atacar em seguida. No segundo ringo acordou após a surra que recebeu de A, ela pediu, não, implorou a Rei para ajudá-la com a liberação de Relâmpago. Ele só pôde adiar um pouco e disse que ajudaria quando ela estivesse totalmente recuperada. Demorou mais um mês para que isso acontecesse, mas no final, Rei só conseguiu encolher os ombros e fingir que o olhar irritado e irritado que Conan dirigia a ele todas as noites enquanto eles estavam adormecendo não existia. Pelo menos, durante as duas semanas seguintes, sexo raivoso e olhares penetrantes foram a norma. Tsunade certamente se divertiu muito assistindo suas travessuras. Depois dessas duas semanas, Conan estava farto. E foi aí que o inferno para Ringo começou. Conan decidiu ajudar a jovem a treinar na liberação de Relâmpago com o único método que um usuário que não é da liberação de Relâmpago poderia. Por combate. Desde então, Ringo começou a ir para a cama muito machucado ou cortado, enquanto Conan estava novamente tão manso e confortável como um gatinho na cama. Rei teve que admitir que não impediu Conan porque sabia que essas sessões de treinamento eram mais um alívio de frustração para ela e ele gostava mais da silenciosa e tímida Conan do que da silenciosa e furiosa Conan. Como homem, ele acreditava sinceramente que deveria evitar entrar nesse assunto, já que era entre duas mulheres, e decidiu deixar Conan ser. 1 – Tirar sua frustração de si mesma com a ajuda de Ringo. Mei também teve meses muito produtivos. Ela não esperava que durante a guerra houvesse uma pausa de três meses. A duração da guerra chegava a quase três quartos de ano, e ainda assim, para Mei, houve apenas uma batalha até agora. Ela, no entanto, entendeu suas fraquezas durante isso e incomodou Tsunade até que a mulher cedeu e começou a incomodar Rei, que então incomodou Kona, que depois disso arrastou Ringo para isso. Todos os quatro estavam dando algumas lições a Mei em seu tempo livre. Rei, Kona e Tsunade também começaram a fazer práticas na dimensão pessoal de Rei, criando um exército de clones terrestres resistentes para Mei enfrentar o exército. Quem disse que Tsunade era uma professora gentil era um idiota. A mulher estava fazendo o possível para impedir que um golpe matasse Mei. Se Tsunade não fosse uma médica tão boa que pudesse usar a energia da natureza para curar enquanto era totalmente apoiada pela superabundância da referida energia na dimensão de Rei, Mei ficaria aleijada para o resto da vida somente após cinco minutos desses novos exercícios. E ainda assim, ela estava ficando mais forte a um ritmo que muitos considerariam insano. A única coisa que Rei pôde fazer quando viu o progresso de Mei foi pensar secamente. A armadura da trama é forte com esta. Mas, como todas as coisas boas, o período de paz estava à beira do fim. O Mizukage agora tinha todas as tropas onde ele queria. Ele também tinha todos os países onde os queria. Além disso, ele tinha Konoha onde queria e era hora de começar a ofensiva. Fuguki Suikazan, Kushimaru Kuryarari e Ringo Ameiuri, esses três, decidiu Mizukage, liderariam a frente como enquanto os outros cinco membros dos sete espadachins se preparavam para liderar uma ofensiva contra Konoha. Esses três foram escolhidos especialmente por serem ferozes, já que isso era algo que o salvaria nesta aposta em grande desvantagem numérica. Eles não receberam tantos recursos ou tropas. Toda a sua implantação foi simplesmente um mal necessário, enquanto os chefes dos clãs pressionavam para um ataque ao país do Relâmpago em alguma visão fútil de glória. Às vezes, Rei se perguntava se a estupidez era uma característica necessária para se tornar chefe de um clã ou vereador. Se Kiri colocasse todo o seu poder em Konoha, a vila cairia tão rapidamente quanto o Zuxiu caiu na Segunda Guerra, e ainda assim, foi o conselho de Kiri que impediu que isso acontecesse. No entanto, Rei estava realmente curiosa para saber como Ringo lidaria com isso quando as probabilidades estavam tão contra ela. Afinal, ele passou a maior parte do tempo de treinamento com ela, dando-lhe diversas estratégias e ensinando-os a elaborar suas próprias estratégias únicas. Ele duvidava que ela fosse novamente arrogante ou suicida o suficiente para enfrentar-a sozinha, não depois da surra verbal que ele lhe deu, da agressão física que Konoha lhe deu e, o mais importante, do beicinho taciturno e raivoso que May fez a ela. Infelizmente, ele não estaria lá para testemunhar ou ajudá-la enquanto a equipe da Unpou recebia novas ordens, em direção à Suna. O Mizukage queria consolidar suas vantagens sobre Konoha ao se envolver com a vila que mais odiava os abraçadores de árvores. O Iva Gakuri Infelizmente para o team da Unpou, eles eram o entregador mais rápido que o Mizukage tinha. Portanto agora voavam no céu na plataforma de papel de Kona em direção às fronteiras de Sunagakuri, um dos lugares menos esperados onde ocorreria um encontro entre Iva e Kiri. Mensageiros poderiam acontecer. Então, qual é o plano? Konoha perguntou enquanto se sentava ao lado de Rei, que apenas cantarolava para ela com um sorriso malicioso. O que você quer dizer? Ele perguntou, fazendo-a revirar os olhos para ele, exasperada. Rei riu da reação dela e imediatamente se arrependeu quando Konoha beliscou sua lateral com força. E? E? Oh! Pare com isso, mulher! Ele exclamou e para seu eterno alívio, sentiu Konoha parar. Com um beicinho exagerado, Rei se virou para ela e estufou as bochechas. Isso dói! Ele proclamou petulantemente e acenou com a mão direita no ar, fazendo Konoha rir de suas travessuras enquanto segurava sua mão livre enquanto ela se apoiava em seu ombro. Você sabe o que quero dizer. Eu não nasci ontem. Estou plenamente ciente de que você plantou alguns selos de escuta no escritório do Tsuchikage, na sala do conselho de Eva e em alguns pontos de interesse. Konoha disse com os olhos semi-cerrados enquanto apreciava o calor de Rei enquanto se pressionava mais contra ele. Ahahaha! Então você percebeu? Rei tentou rir e esfregou a nuca com a mão livre. Claro, Konoha brincou, olhando para o sol nascente enquanto ele pintava o horizonte em laranja brilhante. Se dependesse dela, ela iria querer ficar assim com Rei para sempre. Afinal, eu fiz o mesmo e grampiei esses lugares com meus pedaços de papel também. Ela terminou presunçosamente, fazendo Rei abrir a boca, mas nenhum som saiu, pois ele estava sem palavras. Em retrospecto, eu deveria ter previsto isso. Foi apenas uma precaução. É por isso que nunca lhe contei, pois nunca pensei que seria útil. Ele disse em tom de desculpas. Sim, Konoha começou, mas foi rapidamente interrompida quando uma explosão soou de longe e May acordou de um salto por causa disso, começando a esfregar os olhos enquanto bocejava fofamente. Moela choramingou sonolenta, fazendo Rei e Conan sorrirem para ela enquanto espalhavam sua natureza em direção à explosão e viravam a plataforma em sua direção. O que está acontecendo? May perguntou enquanto se aproximava e se ajoelhava atrás deles, apoiando-se em suas costas enquanto apoiava a cabeça entre as deles. Foi quando eles viram. Diante de seus olhos, uma cena de carnificina apareceu quando eles tropeçaram em um campo de batalha com uma batalha ainda em andamento. Felizmente, da plataforma, eles tinham vistas incríveis e tinham chances mínimas de serem descobertos, já que nenhum ninja jamais olhou para o céu devido ao fato de voar ser extremamente escasso. Bem, você poderia dar uma olhada nisso? Parece que temos muita sorte hoje. Quero dizer, quais são as chances? Rei riu. Grandes batalhas como essa não aconteciam diariamente. Raramente acontecia um a cada seis meses e mesmo isso era um exagero. Os ninjas eram mais um tipo de combatente da guerra de guerrilha. Confrontos avançados como aquele que acabavam de testemunhar eram algo raro, pois as aldeias não podiam dar-se ao luxo de desperdiçar os seus homens. E pensar que eles iriam tropeçar aleatoriamente em um. Os corpos mutilados dos ninjas Iva e Suna cobriram o deserto enquanto os dois exércitos se enfrentavam. Centenas de ninjas lutaram por suas aldeias, matando uns aos outros de forma corajosa, mas tola. As unidades Suna Tesenjutsu trabalharam juntas para realizar jutsu de vento de longo alcance e tentaram manter distância enquanto armamento e pedaços de fantoches das unidades Kugutsu voavam por toda parte. Rei não tinha dúvidas de que cada pedaço deles estava embebido em um veneno muito perigoso. Os Iva tinham táticas semelhantes, já que seu corpo de explosão se concentrava em ataques à distância e no lançamento de explosivos e seus ninjas lutavam mais defensivamente com seu ninjutsu da terra. A situação, porém, complicou quatro combatentes que se enfrentaram no meio do campo de batalha, sem se importar muito com quem seria a garantia de suas ações. As areias douradas subiram, esmagando dezenas de pessoas enquanto corriam em direção a um cara rechonchudo vestido com trajes Iva. O cara apenas bateu palmas e começou a fazer sinais com as mãos na preparação de seu jutsu antes que a área à sua frente explodisse, jogando as areias douradas para longe dele. As areias douradas, no entanto, rapidamente se transformaram em outra onda e voaram de volta para o Iva Nino, que saltou para trás e começou a atirar Kunai nele, cada uma das quais explodiu com o contato. Essas explosões foram muito maiores e mais barulhentas do que uma etiqueta explosiva e lançaram um flash momentâneo e ofuscante de luz branca. Inteligente! O cara Iva está usando esses flashes de sua explosão para fazer seu oponente perdê-lo de vista. O usuário do pó dourado deve estar bastante irritado agora. Conan comentou, mais pelo bem de May, para que ela tivesse plena consciência do que estava acontecendo e porque o cara redondo conseguiu revidar. All Halley! Conan calmamente apontou para outra batalha de alto nível um pouco distante, fazendo May e Rei virarem suas cabeças em direção a ela. Uma mulher pequena e magra segurando duas Kunai estava em um confronto corpo a corpo feroz com um cara grande e musculoso que usava seus punhos endurecidos por algum jutsu de terra para tentar acertar ferozmente a mulher. Mas ela sempre se esquivava, usando sua incrível agilidade para evitar cada golpe enquanto também retaliando com sua Kunai, tentando encontrar uma compra. Conan os apontou porque esses dois eram incrivelmente rápidos e enquanto lutavam, eles se moviam por todo o campo de batalha, às vezes matando alguma pobre alma sem nem perceber. De repente, a mulher deu um salto para trás, e acima de suas mãos, dois orbes de fogo cor de laranja pulsaram e surgiram. Ah! É pa cura! Rei disse surpreso. Ele nunca esperou que ela fosse tão boa com Kunai. Conan e Mei não tiveram tempo de responder e apenas estreitaram os olhos para a mulher agora apresentada, enquanto ela lançava seus orbes Sors em seu oponente. O homem corpulento de Eva não ficou parado e sabia que esses orbes o matariam com o contato. Mas isso não importava, pois ele estava onde queria estar. De sua boca, ele de repente cuspiu uma grande quantidade de lava, criando ondas cobrindo a vizinhança. Droga! Isso deve ter matado centenas! Mei exclamou com os olhos arregalados enquanto em sua cabeça ela já estava calculando como usar algo semelhante com sua própria linhagem. Rei ficou um pouco triste com a facilidade com que Mei reagiu à morte de tantas pessoas, mas essa era a realidade. Ela aceitaria ou morreria? Pacura, vendo seus companheiros gritarem de dor inimaginável enquanto eram derretidos pela lava, gritou de raiva quando outros três orbes abrasadores apareceram ao seu redor e ela rapidamente os enviou para os ninjas de Eva, em vez de seu oponente. A partir daí, a batalha tornou-se um massacre total. Pacura se concentrou mais em mumificar os ninjas de Eva enquanto evitava correntes de lava que matavam tudo ao seu redor. Enquanto o ninja de Eva evitava Kunai ocasional ou orbe escaldante enquanto vomitava balas de lava e ondas de lava na esperança de matar mais ninjas de Sunna. Não se tratava mais de uma briga entre os dois. Em vez disso, tratava-se de quem mata mais bucha de canhão mais rápido. Rei, eu nunca te disse o quanto estou feliz por você ter me acolhido. Mei disse de repente, sem fôlego, com a mente confusa com o que viu. Se Rei não a acolhesse e a treinasse, ela provavelmente se tornaria uma gênin, uma gênin mediana, ainda por cima. O que significa que ela provavelmente seria uma participante de uma batalha como essa, terminando no papel da bucha de canhão gritante. Ela engoliu em seco com a constatação arrepiante e brevemente sentiu pena de seus colegas de classe. Rei apenas sorriu tristemente para Mei e acariciou sua cabeça com ternura para tranquilizá-la. A luta estava chegando ao fim já que ambos os lados estavam ficando sem ninjas. Muitos já recuaram e agora era principalmente uma luta entre os quatro mais fortes. A área ao redor estava coberta de lava derretida, areias douradas, montes de vidro de obsidiana criados a partir do imenso calor através da queima ou liberação de lava, estava uma bagunça. Até os corpos dos ninjas já foram derretidos ou mumificados, se não enterrados nas profundezas da areia. Os quatro ninjas de repente pararam de lutar quando perceberam que eram em passe e suas forças já recuaram. Assentindo um para o outro, eles se separaram. Espere o que! Mei exclamou quando viu o quão anticlimático isso era. E Conan apenas bufou. Esses são os ases de suas respectivas aldeias. Você realmente acha que eles podem se dar ao luxo de lutar até a morte? De matar os seus próprios? Ela simplesmente disse toda a verdade que deixou Maybok aberta. Sim, continuar seria um risco. No final, haveria um perdedor e eles não podem ter certeza de quem seria. Perder significaria ser morto, o que resultaria na perda de um ou possivelmente dois ninjas rank S de sua aldeia. O que mudaria completamente o impasse da frente sunagiva claro, Iva gostaria disso. Enquanto Suna prefere continuar como está, mas Iva não pode se dar ao luxo de sacrificar precipitadamente seus rankers é senão agora, quando eles estão em uma situação difícil. Guerra tripartida com Suna, Konoha e Kumo. Rei continuou a explicação. Quanto mais forte era o menor perigo de morrer. Curiosamente, muitas vezes isso não significava sobreviver por realmente vencer as lutas.